Música Levar informações sobre o que é discutido e aprovado no parlamento para a população catarinense. Esse é o principal objetivo do site da Agência L, a agência de notícias da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que completa 10 anos no dia 1º de novembro. Lançada em 2012, a página foi criada com o propósito de unificar toda a produção jornalística dos veículos da Diretoria de Comunicação Social da Alesc. Desde o lançamento, uma década atrás, foram quase 3 milhões e meio de acessos, feitos por cerca de 2 milhões de usuários diferentes. São números expressivos, números que nos deixam extremamente felizes e orgulhosos, porque mostra o potencial da Agência L. E a importância desse serviço que é prestado pela Diretoria de Comunicação Social, que leva a informação aqui do parlamento catarinense, que é a grande caixa de ressonância da política e da democracia de Santa Catarina para todas as regiões do Estado. Então, é uma data muito especial para todos nós e a gente tem que comemorar, porque desempenhamos o nosso papel aqui e a gente sabe que os catarinenses lá na ponta recebem as informações que lhes são de interesse. Todas as reportagens e imagens produzidas pelos jornalistas e fotógrafos da Agência L ficam disponíveis no site para o público em geral e também para a imprensa. Matérias produzidas pela Rádio L e pela TVA também podem ser acessadas através do site agencial.alesc.sc.gov.br, além do material produzido pelos assessores de imprensa dos gabinetes dos deputados. Em dez anos foram veiculadas quase 12 mil matérias, mais de 9 mil galerias fotográficas, além de 14 mil notícias produzidas pelos gabinetes e 300 reportagens especiais. Boa parte do conteúdo é reproduzido por jornais e sites de todo o Estado. A capilaridade da Agência L é incrível, nós chegamos em todos os rincões do Estado, realizado por meio dos veículos de comunicação, jornais impressos, rádios, TVs e também para o nosso usuário final, para o catarinense, que tem acesso ao nosso conteúdo pelo site da Assembleia Legislativa e também pelo site da Agência L. Se a gente fizer uma soma simples e a nossa equipe fez essa soma, nesses dez anos, nós temos aí mais de 40 mil reportagens publicadas e ofertadas aos veículos de comunicação e também à nossa população. Então, a missão está sendo cumprida e muito bem cumprida por quem passou e também por quem está aqui.